Como montar uma porta de PVC sanfonada? A princípio é bem simples de se montar Praticamente qualquer pessoa vai conseguir montar uma porta Mas se você ainda não montou e tem dificuldade Mesmo olhando no manual que vem com ela você não conseguir Então assista esse vídeo que eu vou explicar direitinho Você vai conseguir a partir desse vídeo A montar você mesmo a sua porta A primeira coisa que você vai precisar É saber se o seu portal tem o mesmo tamanho A mesma altura da porta No caso esse aqui não é bem Então já passa a ser mais difícil Porque não é uma tarefa fácil Você cortar uma porta dessa e montar ela Mas vamos lá, vou ensinar para você e você vai conseguir Vamos ver aqui quanto ela mexe Você pode usar uma trena ou um metro Eu estou aqui com um metro que é mais fácil Olha, uma porta comum, essa daqui por exemplo Ela vem com dois metros e dez Que é o tamanho padrão de uma porta Mas essa daqui tem só dois metros Então eu vou ter que deixar Um desconto aí de três centímetros Então vamos colocar um metro e 97 Que vai ser o corte da porta Tem que prestar muita atenção para não Deixar perder nenhum parafuso Nenhuma pecinha Porque são dezenas de peças Mas não é tão complicado para montar Depois você vai entender direitinho Essas aqui são as guias da porta É como se fosse o portal dela Esse aqui é o guia de cima A soleira Agora vamos para a parte mais difícil Que é cortar a porta Deixar ela no tamanho de um metro e 97 Se você tem dúvida na altura que você vai deixar a porta Igual eu falei que é um metro e 97 Pensa nisso aqui Olha, você vai ter que deixar aqui em cima A soleira da porta Como você vai deixar essa soleira aqui A porta vai ter que entrar aqui dentro dela Então vai ter que ser a partir da altura dessa soleira Olha aí Por isso que vai dar um metro e 97 Porque Você tem que levar em consideração também Essa parte de baixo aqui, olha Ela não pode ficar arrastando o chão Porque senão vai ficar aquela porta pesada Toda vez que você for abrir Ela vai ficar pegando o chão Então considera isso aí, olha Deixa pelo menos meio centímetro acima do chão Para serrar aqui Essa porta ela é bem, é de PVC, né É bem, assim, é bem morta para serrar Então você pode usar tanto uma serra amarga Ou uma serra tico-tico Que você tiver em casa Se você não tiver nenhum dos dois Até uma serrinha mesmo, uma serieta Dá para serrar Agora vem a parte mais importante Você vai ter que tirar esses parafusos aqui Com essas travas Para poder colocar na porta Porque é isso aqui que segura As partes, cada parte da porta Se não tiver essas travas aqui Ela vai ficar soltando E aí Acadêmio Maravilha 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 O que é isso? Nessa parte de cima aqui, onde a gente vai fixar essa soleira, nós vamos precisar de três buchas, três parafusos para fixar essas três presilhas, porque essa canaleta aqui, essa soleira, ela vai se encaixar aqui nessa presilha. Ela vai ficar nesse sentido aqui, é isso que vai segurar a porta. Olha só. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.